Porque na luta o cantar a Deus faz bem E é cantando que o crente vence tudo Se Jesus prova, ele aceita e diz amém Vários profetas receberam tua vitória Deus te dará também, pois ele não mudou Só tinha tudo, foi provado duramente Atribulado foi, mas a Deus não negou O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer Receba, Jesus jamais se nega Você é oro, mas entrega a vitória pra você Só que eu não sei o rap